Fala aí moçada, beleza? É meu sonciado direto aqui de Riva Del Garda hoje fazendo um videozinho aí rolezinho no sábado, só o ouro passei aqui pela beira do lago, galera vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, beleza? as riquezas desse lugar aqui onde eu moro, mano, aqui no norte da Itália na província de Trento região de Trentino, Alto Alto segue nós, vou mostrar um pouquinho pra vocês essa rua aqui que é muito linda, mano se liga, viu? o que é isso? o que é isso? é isso aí, cara não hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the songs which is leading us and love is all we'll ever trust yeah no, I don't wanna waste what's left and love is all we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and love is all we'll ever trust essa aqui é a rua mais bonita de Riva Del Garda, galera se liga aqui a rua mais movimentada quando chega agosto meu Deus do céu isso aqui fica lotado de turistas, gente é um absurdo só que é massa de ver eu gosto de ver esse movimento aqui, viu? parece Miami, nunca estive lá não mas eu acompanho os vídeos aí parece muito as ruas lá de Miami as ruas lá da beira da praia, tá ligado? carrão, motona e a galera só no rolê, velho igual eu hoje hoje, sabadão saí de casa sozinho tô dando aquele girão, tá ligado? pra dar aquela pensada nas ideias é isso aí, acompanha nós aí mostrar pra vocês um pouquinho aqui do rolê chega o inverno e aqui fica mais ou menos zero grau cara, isso aqui fica um deserto absurdo, meu os restaurantes, a maioria fecham os negócios as lojas de roupas cara, isso aqui fica muito deserto, viu? um friozão que você tá louco, viu? só pra quem gosta mesmo no meu caso, eu amo o frio só que aqui fica desertão esse movimento que você tá vendo agora no inverno é totalmente diferente, viu? nenhum turista pessoal, tudo enfiado dentro de casa se esquentando os hotéis alguns ficam abertos os outros fecham os restaurantes a maioria dessa rua aqui fecham as lojas de roupa e é isso aí só se prepara pro próximo virão olha só mostrar aqui um pouco esses hotéis aqui cara, a coisa mais linda do mundo lá em cima também tem um hotel show de bola aqui tem uma construção provavelmente vai ser um hotel esse aí knowledge rent bicicleta elétrica eles alugam bicicleta elétrica aqui o pessoal que querem andar de bicicleta patinete tem patinete aí também top hein olha lá em cima lá em cima é pra alugar, ó se liga olha aí, pra alugar ali aqui é o porto de Riva del Garda o porto ali onde fica os os barcos as lanchas tudo ali, ó ancorado ali pega só essa visão galera que coisa linda, mano daqui a pouco daqui a pouco eu vou chegar ali no porto ali, viu mas olha só pega essa visão essas montanhas lá no fundo caralho, mano que lindo, viu top demais, viu top, top, ó tem a lua ali cara, que lindo isso aqui, viu mano olha só que movimento olha ali caraca eu amo esse lugar aqui demais esse lugar aqui é muito bonito você tá doido, cara apaixonado por esse lugar aqui vou mostrar ali pra vocês o porto olha ali vou mostrar pra vocês aqui o porto aqui onde fica ancorado aqui as lanchas os barcos, a vela olha aqui, cara tanto de barco parado aí caraca, mano show, hein aqui tem um barzinho maneiríssimo aqui do lado olha, tem uns patinhas ali uns patinhas ali e aqui tá o porto de Riva del Garda as montanhas com muita gente tem um barzinho ali maneiríssimo pra tomar aqueles splits aquela bira gelada esse aí vamos que vamos, pessoal gravar um pouquinho pra vocês aqui a beira do Lago de Garda viu privilégio aí, ó de ver só no meu canal aí meu pessoal no meu canal meu muito estrangeiro Emerson Cedro direto do norte da Itália pra o mundo é isso aí gravar mais ou menos aí, né o movimento aqui o sol não ficar arrabiado comigo olha só o movimento que tem esse lugar show de bola, viu, pessoal tá bem movimentado aqui hoje olha só, dá um 360 aqui que lindo, ó show de bola o pessoal aqui fazendo treinamento de windsurf top, hein, galera show de bola isso aqui, viu as montanhas, o lago olha só o movimento aqui, cara no lago de Garda, mano olha só que coisa mais linda do mundo é esse lago aqui, cara cheio de gente cheio de turista lá no fundo a árvore caralho, mano a vida no meio da natureza é top, viu pontezinha de madeira aqui, pessoal tem um riozinho um pedaço do lago passa pra lá mostrar aqui, ó olha só fica aqui um pouquinho na sombra aqui que tá quente hoje você tá doido olha ali os patinhos rapaz do céu que lugar bonito você tá doido olha aí continuando aquele passeiozinho pessoal, ó trouxe minhas filhotas né, amore mio pra almoçar aqui no Taste of India em Riva Del Garda minhas princesas Ashley Eloise Nicole Emily Nathalie Eloise Nicole e Ashley Nathalie minhas princesas, galera trouxe aqui pra comer uma comidinha indiana e aí não pode faltar aquela, né olha ali isso aí já tá subindo as bolhas, cara que massa, hein isso aí top demais top da galáxia, né, Lolo? Lolo, dá um tchauzinho aí pro meu canal tchau meu mundo estrangeiro essa menina é uma graça, viu tu tá doido liga, pessoal, nessa comidinha indiana que coisa mais deliciosa, mano só um pouquinho, amor jazinho a gente se serve, ó tem isso aqui que é uma delícia, cara isso aqui é a cereja do bolo, quero dizer que maravilhoso delícia, né delícia gostoso demais, pessoal vou comer se liga só, galera esse aqui é o meu carro, ó e esse aqui é o carro que eu gostaria de ter, meu é o Velar, mano Range Rover Range Rover ai, que lindo, velho você tá doido para do lado aqui do meu, mano caraca, mano pensa em não esse aqui é um sinal eu dizendo a minha filha é um sinal, cara eu vou ter que comprar um daquele livro você tá doido agora nós estamos aqui em Lédro, pessoal vamos dar aquele rolezinho ali na beira do Lago de Lédro vocês vão ver um pouquinho conhecer um pouquinho disso aqui, beleza aqui é o carro aqui em cima com 1 euro a hora e olha só que lugar maravilhoso você tá doido, mano mas bonito vocês vão ver o lago o lago é show de bola né, fedidinhas let's go olha, minhas moçonas mamma mia tudo grandona tô ficando velho aí não rola, né fica velho Deus lhe você tá doido tem um tritaninho, mano tô feliz cara, olha só o movimento ali, pessoal se liga ali já é o lago, ó olha o tanto de gente, mano que massa, viu tá doido vamos pegar ali vamos atravessar ali agora vamos lá pro outro lado dar uma voltinha ali sentar um pouquinho na beira do lago ficar de boa um pouquinho atenção vem rapidinho em vocês, pessoal desce lá desce desce beliscada tá bem eeeh minhas moçonas tudo grandona mamma mia 38 aninhos só tem, mano e as filhas tudo grandes, véi dá um tchauzinho aí, filhas lindas, dá um tchauzinho aí tudo grandona, mano tudo na boa recência mamma mia menos aquela fedelã que eu tinha de 5 aninhos we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go tô vendo colorido a fedorentia que quer dirigir meu carro só tem 12 anos não havia pública, gente qual é o problema descobre você sozinho qual é o problema tem menos salvandês, véi pecador pronto, vou finalizar o vídeo de hoje com essa panorâmica aqui de pregase, né incrível olha aqui você lembra, meu irmão? é vou finalizar aqui, pessoal com essa panorâmica aqui beleza olha só que incrível, mano lá atrás no vídeo se vocês voltarem eu gravei ali aquela parte onde eu estava eu moro ali opa ali perto do castelo eu moro ali tem a cidade de Arco aqui é Riva del Garda ali é Torboli e ali em cima é Nago e a gente também veio dali de trás onde tem o Vale de Ledro tá 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 Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri